Olá, meu nome é Jones e hoje nós vamos falar de um assunto muito complexo, onde eu sei que muita gente tem dificuldade, inclusive eu, mas vamos dar início a essa série aí falando das mutações, né? É um assunto assim muito complexo. Vou estar tentando passar um pouco de conhecimento que eu tenho sobre o assunto para que, de forma, tentar o mais claro possível, assim, para que todos consigam entender esse fascinante mundo aí das mutações, né? Mas é muito complexo, né? Então, para a gente estar entendendo o que é mutações, mutações são todas aves que têm cores diferentes da cor original, né? No caso, nos agapornes ou em outras aves, psittacídeos aí que têm a coloração verde na natureza, ou verde ancestral, que são conhecidos, então, quando esse indivíduo cruza com outro e reproduz um de outra cor, que não é a cor ancestral deles, então dá-se o nome de mutação, ou seja, essas aves são mutantes. O que é a mutação? A mutação nada mais é que uma deficiência genética, onde todos nós que criamos e reproduzimos chamamos de aperfeiçoamento genético, né? Muda-se a palavra porque falar que uma ave tem deficiência não seria legal. Agora, falar que uma ave foi aperfeiçoada, foi melhorada geneticamente, é muito mais interessante, né? Mas, na verdade, é isso. A mutação é uma deficiência genética. Como entender mais um pouquinho dessa deficiência? As mutações, ou melhor, as cores ancestrais, nos agapornes, principalmente, ela é composta de melanina e piscitacina. A melanina, ela dá-se as cores azul, mas... E a piscitacina dá as cores vermelha, amarela, laranja... Então, são essas as cores mais claras, né? A melanina, as cores mais escuras, o verde, o violeta, o malvo, né? Que tudo vem da linha azul. Como eu falei em vídeos anteriores, em um vídeo anterior, explicando a cor de nossa ave, que a gente costuma ver ela verde e ela não é verde, a cor dessa ave é composta pelo azul e pelo amarelo, em pequenos traços de cores. A olho nu, conseguimos ver a cor verde. Então, é mais ou menos isso. Para uma ave, vamos supor que um cremino, ou até um lutino, essa ave teve uma deficiência de melanina, ou seja, faltou melanina na ave e, por isso, a piscitacina se destacou. Por outro lado, se você tem uma ave malva, essa ave teve uma deficiência na piscitacina e a melanina se destacou, ou no violeta também, na linha azul. Então, isso é o que chamamos de mutações. Essas deficiências, é o excesso de um com a falta do outro que se chega a cores lindas aí, cores caras, né? Digamos assim, em diversas espécies de aves, não só nos agapones, mas em ringnecks, em headhub, rosélias, entre outras aí. Então, tem esse contraste aí de quantidade de melanina e quantidade de piscitacina. E ainda temos o cianismo, que é o que faz a limpeza do vermelho, do laranja para o branco, né? É onde entra, onde se inicia aí os caras brancas e futuramente os depurados. É tudo um trabalho geneticamente calculado aí, pesquisado aí, muitos anos de estudo, cruzamento entre parentes para estar reduzindo uma determinada quantidade de piscitacina ou melanina. Beleza, pessoal? Espero aí ter esclarecido um pouquinho aí dessas combinações aí de cores. Futuramente vou estar falando mais, mas aqui é mais uma préviazinha aí para que a gente fique familiarizado com essas mudanças aí de cores, né? Então é isso, pessoal. Um abraço a todos aí que me acompanham e até a próxima!